Compras, passear um pouquinho no mercado e vai ter o suficiente tempo. Se o navio vai embora às 6 horas, não é? Já nasce na Turquia. 5 e meia, vocês têm que estar a bordo. 5 e meia, às 6 horas. Mar região. Vamos ver se é uma bomba, só para a gente tomar um café e forçar. Puxarassi. Como que vai fazer, Marcos? Turquinha. Oi? Como que nós vamos fazer, Marcos? O quê? Agora. Não, agora, pessoal, ali tem lojinha ali na frente do porto. Depois dessa, um pouco mais entre a loja, nós estamos mais formados já. Ah, ah, ah. Cascado. Não, mas logo da vista. Interior da Turquia. Marqueamento. O que é de ter na região? Oi. Oi. Aqui temos a direita, uma praia muito bonita. Uma praia espetacular. Costura. Agora está mais democrático, eles não estão... E as casas que estão vendo aqui são casas de veraneio. A hora que a gente veste para um lugar bonito, o filho da mãe do amado não deixa a gente tirar. Então é isso. Vamos aqui de Kuşa da Sai, na Turquia. Vou ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.